Tristeza, camarada Quem diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não cai É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom, não cai E se um dia ele cai, cai bem Perival, 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 perival Capoeira me mandou De dizer que já chegou Chegou para lutar Perival, perival, perival Perival me confirmou Vai ter liga de amor Tristeza, camarada Perival, 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 perival Quem é homem de bem Não trai o amor que ele quer Seu bem Quem diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom, não cai E se um dia ele cai, cai bem Perival, 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 perival Capoeira me mandou De dizer que já chegou Chegou para lutar Perival, perival, perival Perival me confirmou Vai ter liga de amor Estrela, camarada Perival, perival, perival Perival, perival, perival Perival, perival Perival, perival, perival Perival, perival